O chamado de Eliseu, veja se tem alguém perto de você que não trouxe sua Bíblia e ofereça uma carona, podemos ler, é importante que você acompanhe mesmo que a sua versão seja diferente, bom, na versão que trago, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, verso também, 19 diz assim, a partir do momento em que Deus orienta, dá uma mensagem para Elias, então diz assim, partiu pois Elias de onde estava e achou ao jovem Eliseu, filho de safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, ele estava com a duodécima, Elias passou por ele, lançou por ele, passou o seu manto, então deixou Eliseu, este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe e eu te seguirei, Elias respondeu, vai, volta pois já sabes o que te fiz contigo, voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, matou e molou e com a carroça, com os aparelhos dos bois, cozinhou as carnes e as deu ao seu povo, eles comeram, depois disso se dispôs a seguir o profeta Elias e o servia, palavra do Senhor, ó Deus nós queremos te agradecer pelo culto que tivemos aqui pela manhã, muito obrigado Deus pelo momento de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, agora Deus de igual forma nós pedimos que haja uma manifestação da tua glória em nosso meio, que a tua palavra seja como uma dinamite estourando no meio desse templo, trazendo um poder, uma energia extraordinária do Senhor, que o teu espírito ministre a cada coração, a tua vontade e o teu querer e que ninguém diante desta palavra seja o mesmo após receber a orientação e a revelação do Senhor, Deus enquanto estamos aqui ouvindo a tua palavra, aqueles que assistem pela internet ou pelo telão, Deus guarda nossos filhos, guarda nossas crianças pai, da porção dobrada do teu espírito a cada um dos teus conservos, cada um dos seus colaboradores obreiros dessa igreja que estão trabalhando nos bastidores desse culto pai, enquanto estamos aqui que o teu Senhor coloque anjos ao redor de nós, nos protegendo, nos livrando e evitando que qualquer espírito contrário ao Espírito Santo entre neste lugar, todo espírito contrário a Deus está repreendido agora em nome de Jesus, todo mal estar, toda angústia, toda dispersão, toda incontinência em nome de Jesus Cristo, seja agora apagado, remido, mitigado em nome de Jesus, que o teu povo tenha liberdade para ouvir a tua palavra, receber a revelação fresca e tomar decisões relevantes, assim nós oramos crendo no nome de Jesus e quem crê diga amém, graças a Deus, você entendeu o que está acontecendo, tem um jovem trabalhando no arado nas terras de seu pai, quando um profeta recebe de longe uma orientação de Deus, vai lá na casa do Tisbita, lá em Safate e passa o seu manto sobre ele, unge esse rapaz porque os seus dias estão terminando, Elias era o grande profeta da época, aquele que fazia milagres extraordinários, temido pelo rei Acabe, temido pelos inimigos de Israel, um homem de Deus, um homem que cheirava oração, e agora ele vai começar o processo de passar a guarda do seu bastão, o seu ministério profético para o jovem Eliseu, o manto representava ali a unção, o chamado, o novo de Deus, a missão, o projeto, aquela visão mais ampliada do reino, eu quero crer, que esse moço trabalhando ali nas terras de seu pai, sol a sol, dia a dia, ano após ano, empurrando o décimo segundo carro, então ele era o último da fila, talvez o menor de sua casa, ou o menor entre os lavradores de seu pai, de sol a sol ali, colocando os bois no trilho, nas leiras, enquanto eles rasgavam a terra, sulcavam a terra para ser semeada, ou para tirar as pedras, as impurezas, esse moço devia ter alguns desejos reprimidos, o desejo de viver algo novo, de viver uma aventura com Deus, de querer servir a Deus, de uma outra forma, provavelmente se sentia ali, menor, diminuído, era capaz de fazer tantas outras coisas, tinha tanto vigor, era um moço obediente, que honrava seus pais, mas certamente esse moço vivia ali, naquele cotidiano, naquela mesmice, que ele não escolheu, foi uma consequência de ter nascido naquela família, e eu quero crer, que por vezes dormindo cansado, de um dia de trabalho, ele sonhava com o ministério profético, ele sonhava em ser um profeta, ele sonhava em ser um homem, cheio de poder de Deus, ele sonhava a fazer milagres, ele sonhava ajudar pessoas, ele sonhava abrir uma faculdade de teologia, coisa que ele vai fazer lá na frente, então eu quero crer, que todos aqueles sonhos, que ele nutria, eles acabavam esmaecendo, todas as vezes que ele estava ali, com a mão segurando as cordas, as rédeas dos bois, e é um trabalho duro, um trabalho pesado, o sol causticante do deserto, quase que cozinhava os miolos de Eliseu, Eliseu então é um moço, que tem sonhos grandes, mas vive uma realidade apequenada, Eliseu é um menino, que fez tudo certo, que andou corretamente com seus pais, que servia seus pais, e que queria servir a sua comunidade, queria ser maior, queria deixar um legado maior para a sua geração, mas a única coisa que ele via era o lombo dos bois e a terra sulcada, essa era a sua visão diária, enquanto ali, os bois puxavam as rédeas, era uma visão limitada, era uma vida limitada, era um cotidiano repetitivo, prolixo, chato, tudo acontecia ali, dentro daquele espaço da fazenda, não havia tempo para poder se divertir, não havia tempo para estar fazendo alguma campanha missionária, ele tinha que estar trabalhando na casa de seu pai, na fazenda de seu pai, é assim, muitos hoje queridos estão vivendo um cotidiano que receberam de uma circunstância da família, um casamento às vezes precipitado, não deu tempo para estudar, estava mal empregado e mal empregado está até hoje, e não tem como estudar agora, porque o dinheiro mal dá para pagar as contas, então eles sonham em fazer uma faculdade, elas sonham em fazer um curso técnico, especializar, se é alguma coisa, mas o dia a dia nos consome, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos pais, quando já são anciãos ou são enfermos, tem muita gente que recebeu um legado dos pais, às vezes até um comércio, um comércio que o pai tinha, que já tinha recebido do avô, que já não funcionava muito bem, mas foi o que manteve a sua casa em pé, foi o que te sustentou na escola, e agora você é o proprietário desse comércio, e da mesma forma você trabalha de sol a sol apenas para sobreviver, os dias passam e você não consegue ver alguma coisa mudando, apenas aquele cotidiano de acordar cedo, dormir tarde, ter que economizar aqui, economizar ali, sempre renunciando um passeio, sempre renunciando a compra de alguma coisa que você gostaria, sempre ouvindo os filhos pedirem coisas que você não pode dar, talvez você entrou num emprego muito novo, não teve tempo de estudar, ou o que estudou acabou se desviando da profissão que tinha elegido, e agora você está num desvio de função, trabalhando demais, e tem um sonho de mudar de área, ou ir para a área onde você se formou, mas volta a dizer, o dia a dia nos consome, e às vezes não conseguimos sair daquele carrossel do dia a dia, das responsabilidades, das urgências, das importâncias, das demandas familiares, das demandas dos pais, das demandas dos filhos e quem é crente, das demandas eclesiastas, das demandas da igreja, o dia vai passando, e quando você percebe o tempo, a sua idade vai aumentando e você nem percebe, e a gente fica pensando assim, poxa, podia acontecer alguma coisa na minha vida, quem sabe um anjo me visitar, um milagre, uma sar sardê, alguma coisa diferente, para eu sair dessa mesmice, para eu sair desse, dessa situação que eu estou, eu não consigo melhorar meu casamento, por quê? Porque eu teria que ter tempo, para poder me cuidar mais, cuidar do meu esposo, cuidar da minha esposa, eu teria que ter um, sei lá, uma condição de vida menor, para a gente não discutir por causa de finança, e eu teria que arrumar um emprego, mas se eu arrumar um emprego, quem vai ficar com as crianças, não tem creche para todo mundo, e aí, aquele ciclo, o casamento não vai bem, a empresa não vai bem, a vida eclesiástica, geralmente é uma resposta, é uma consequência de uma vida ruim dentro de casa, e a gente acaba trazendo para a igreja também, as nossas mazelas, nossas frustrações, e tudo funciona, mas mal, e a vida vai acontecendo, porém sem perspectiva, e a gente fica mais uma vez orando, Deus acontece alguma coisa, e o que só acontece é coisa ruim, é a carroça que quebra, é o boi que fica possuído, não quer puxar aquele dia, é alguém que pegou o boi, matou, fez churrasco, roubou, aí você fala, pô, melhorar, está piorando, e você vai só para o final da fila, diz o texto que ele estava buscando a duodécima, o jugo era da duodécima, ou seja, da última dupla de bois, a número 12, está lá no final, e você sabe muito bem, que bovinos, quando estão andando, eles não tem problema nenhum para, number two, então você imagina quem está lá atrás, você imagina, situação difícil, mas eu percebo que muitas vezes, e aí começo a entrar na mensagem aqui, o problema não é a falta de oportunidades, o problema é o que nós fazemos, com as oportunidades que Deus nos dá, o problema nem sempre é a ausência de portas abertas, o problema é que as vezes nós tememos passar pela porta que Deus abriu, nem sempre o problema é uma falta de opções, mas é a escolha equivocada, a opção que Deus colocou, a carroça, ou a junta de bois, representava para aquele moço, tanto a parte ruim da sua vida, porque é nela que ele fazia os calos nas mãos, é através dela que ele se fatigava no sol, mas também era ela que ajudava no sustento da família, então a carroça, nada mais era do que aquilo que o mantinha onde ele estava, e ainda que ele reclamasse da carroça, era a carroça que dava a ele o mínimo, para ele sobreviver, ver se não é assim também, não gosto desse emprego, mas estou nele, não tem outro melhor, e a gente reclama com Deus, para que Deus envie o emprego dos sonhos, mas a gente não tem nada, mas no texto que lemos, esse moço, ele nos dá uma aula, ele nos dá uma lição extraordinária, que no momento em que Deus abre a porta da missão para ele, no momento em que Deus lança para ele a oportunidade de se tornar um aprendiz, um estagiário de profeta, diz o texto, que ele se despede de seus pais, pega a sua carroça, desmonta, taca fogo nela, mata os bois, e faz um churrasco para toda a família, aquela carroça, que era o seu ganha-pão, e o motivo da sua insatisfação, ele queimou, e a partir do momento que ele queima a sua carroça, uma nova história, ele começa a escrever para a sua vida, então se eu pudesse dar um título para essa mensagem de hoje, seria, quer o manto? Queima a carroça, quer mudar o casco de vaca sagrada, é um desafio para nós, irmãos, a vaquinha sagrada, a vaquinha que dava o leitinho, a vaquinha que puxava o arado, mas é ela que te mantém na terra, é ela que te mantém naquela história, meu irmão, você quer viver o novo de Deus, diga amém? Então queima a carroça, fala para o teu vizinho, quer o manto? Queima a carroça? O que é tua carroça, meu amado? O que é aquilo que tu murmura, mas não larga? Não aguenta esse emprego, pastor, não aguenta esse namorado, essa namorada, ela é possuída, ah é? É sua o quê? Minha namorada, sua? É, é sua carroça, você está reclamando dela? Mas está agarrado nela, não vale para marido e esposa, você não ia ver uma fogueira santa de Israel aqui, não vale, 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 o seu modo de vida nesse casamento talvez seja a carroça que você tem que queimar, mas pastor eu sou assim, porque eu nasci assim, a minha cultura é assim, meus pais eram assim, eu vivo assim, e a minha mulher é que tem que mudar, meu marido é que tem que mudar, ei, essa forma de viver talvez seja a carroça que Deus quer que você queime nessa noite, porque ele quer entrar com um manto de vitória na sua vida, mas se quem excede o manto não queima a carroça, perde o manto, pergunta mais ou menos, duas ou três vezes assim para quem está aí do teu lado, para ele ficar com raiva só de mim, você quer o novo de Deus? então fala para ele assim em segredo, queima tua carroça Deus já está falando, eu tenho certeza, eu podia terminar a mensagem que já tem gente que tem uma mensagem pronta na cabeça, que Deus deu a ele, tudo que ele tem que queimar, tudo que ele tem que largar, tudo aquilo que ele reclama, tudo aquilo que ele tolera e reclama, a carrocinha, ô carroça miserável, não aguenta essa carroça, essa carroça me dá dor nas costas, estão aqui, agarrado nela e aí vem o profeta com uma palavra de Deus para você e você tem duas opções, ficar agarrado na sua carroça velha ou queimar ela e começar uma nova história na sua vida diga, hoje é dia, hoje é dia, de fazer fogueira, com a carroça queima a carroça, quem não tem medo de despedidas diz o texto que ele foi se despedir dos seus pais despedir significa deixar para trás, perder algumas coisas lembre-se, nós estamos falando de um tempo que não havia nenhum tipo de comunicação a não ser a voz a cavalo se ele ia mudar e Elias ia andar demais muito provavelmente ele jamais viria seus pais de volta, era muito comum isso na época o filho saia de casa, não via mais os pais, não tinha mais comunicação quando Jacó ficou 21 anos na casa de seu primo, seu tio Labão, ele só foi saber que sua mãe tinha morrido quando ele reencontra seu irmão, não havia comunicação e tem muita gente, querido, que quer o manto de Deus mas não quer queimar sua carroça porque não quer se despedir dela porque não quer abrir mão de algo que supostamente ainda traz algum prazer está agarrado na carroça Eliseu queimou ele se despediu da sua família se despediu do seu passado se tinha amigos se despediu porque não dá pra levar os amigos velhos pra uma nova história amigos velhos pertencem a uma história velha amigos novos pertencem a uma história nova Deus quer que você faça amigos novos na terra nova onde ele vai mandar você mas tem gente que quer carregar o fardo da religiosidade do passado a história familiar as mandinhas da família ele não abre mão da história cultural da sua família ei meu irmão isso é carroça queima porque Deus quer te dar uma vida nova quem não gosta de despedida nunca vai partir quem não gosta de despedidas nunca vai partir quantos querem partir por novo de Deus levante sua mão diga eu quero diga eu quero partir pra uma nova vida com Deus diga assim hoje é dia de despedidas você vai se despedir da velha criatura você vai se despedir dessas mandingas desses vícios dessas coisas que você carrega há muito tempo e elas te dão algum prazer mas são elas que te mantêm na vida que você não quer levar se eu quero viver o novo de Deus eu tenho que largar o velho eu tenho que queimar aquilo que me prende não tenha medo de despedidas meu irmão não tenha medo de despedidas eu quero crer que muitas vezes Moisés teve medo de despedidas se despedir do palácio depois se despedir de Arã assim como Abraão teve que se despedir de Udos Caldeus assim como Pedro teve que se despedir da sua ilhota aonde ele era o chefe dos pescadores mas Deus promove a despedida quando ele quer que a gente entre numa terra prometida que emana leite e mel a despedida faz parte da nossa história eu sei que é difícil ninguém gosta de perder o que já juntou mas as vezes o que você a juntou se transformou numa carroça pesada que Deus não quer que você leve pra terra nova então ela tem que ficar queimada porque senão você fica pesado pra atravessar o Jordão você fica prezado pra atravessar o deserto Deus quer você livre meu amado porque tudo que ele precisa e que você precisa Deus vai te dar Deus vai te manter na terra da promessa Deus vai te sustentar quando você estiver caminhando na profecia de Elias Deus vai te sustentar quando você estiver debaixo do manto dele você não precisa da carroça da história velha fala pra dois ou três aí quer o manto? queima essa carroça queima a carroça queimar a carroça é como fechar a porta para retornos não existe visionário retrógrado não existe visionário que fica olhando no retrovisor queimar a carroça é fechar a porta de retorno deixa eu falar um negócio pra você meu Deus sabe por que? que você não precisa ter lugar pra voltar? porque pro lugar que você vai você não vai querer voltar não tenha medo meu amado fecha essa escotilha de fuga fecha essa escotilha de retorno quanto menos retorno você tem mais você vai se lançar no mar do novo de Deus mas se você deixa a carroça pra trás você acaba pensando nela quando entrar a dificuldade você vai se lembrar do meu chará Pedro quando Jesus morreu eles começam a enfrentar dificuldades e a Bíblia diz que Pedro voltou a voltou a voltou pra rede já tinha largado a rede há três anos já tinha experimentado o novo de Deus era o escolhido de Deus pra liderar aquele aquele grupo de apóstolos mas na primeira dificuldade sem o mestre ele pega a rede porque não queimou a rede largou não adianta largar a carroça tem que queimar porque a carroça te liga a uma vida velha a carroça te prende ao arado da terra que você não quer ficar nela mais a carroça meu amado ela traz nostalgia saudade e quem fica olhando pra foto da carroça acaba desejando voltar pra ela foi assim com o povo de Deus quando estava no deserto sentiu saudade das cebolas porque havia uma possibilidade de voltar mas Eliseu está nos orientando nessa noite que se Deus tem um chamado pra você é algo novo se é algo que vai te uncher de uma vida nova você não pode deixar a carroça pra trás ela tem que ser queimada é por isso que tem muito casal que não dá certo porque ele já casa deixa uma escotilha aberta qualquer coisa volta pra casa de mamãe qualquer coisa mamãe você me recebe de volta claro filho a mãe na verdade é a carroça agora eu me lembro é não querido casou casou não tem volta não vai ralar vai suportar você que escolheu foi vai ficar vai chupar essa manga aí nem aí mas não a gente já a gente ainda deixa uma rota de fuga o plano B não tem Eliseu passou uma mensagem pra Elias quando Elias jogou o monte ele falou peraí que eu vou queimar tudo que eu tenho aqui tudo que me prende essa terra eu vou queimar agora vou despedir dos meus pais vou honrar os meus pais mas as coisas coisas que me prendem essa terra eu vou queimar Elias olhou pra Eliseu deve ter pensado pra um moleque que é aí mesmo posso investir nele porque ele não vai voltar atrás sabe qual é o problema de hoje querido das empresas grandes elas temem investir nos profissionais sabe por quê quando eles se aborrecem eles saem da empresa faz beicinho antigamente as empresas investiam nos funcionários porque era uma questão de honra permanecer no mesmo emprego até a aposentadoria isso era meritoso as pessoas recebiam um troféu de honra ao mérito quando elas conseguiam passar mais tempo nas empresas hoje os empregos são voláteis porque qualquer apertinho ah não me pagou esse mês ah porque diminuiu o salário ah porque aumentou a carga horária ah porque meu patrão falou assim assado comigo ah porque ele não é politicamente correto eu vou mudar de emprego então quando você entra no emprego você deixa a carrocinha lá pra você ter lugar pra fugir pra ela eu quero te dar um conselho meu amado quando você entrar numa empresa diga pro patrão que você quer ali fazer carreira que você quer continuar que ele pode investir em você que você não vai voltar pra carroça porque você queimou ela até os relacionamentos são assim a pessoa já entra no namoro dizendo assim olha só amizade é só ficar uma ficadinha na verdade é uma fincadinha né demoniada é fazer uma ficadinha pra ver se né porque se não der certo ó tchau tchau então as relações hoje são superficiais por quê? porque você já entra na relação deixando a carrocinha a carrocinha às vezes é a ex-namorada você mantém ela no whatsapp no soro morrendo mas você mantém ela no soro quando ela tá quase morrendo você fala assim eu acho que eu gosto de você ela vive um pouquinho enquanto isso você tá aqui fincando na outra né quer dizer a carrocinha tá lá a coitadinha ou acontece com o homem também porque hoje a mulherada também tá poderosa empoderada ei seja íntegro naquilo que você faz seja total seja completo não seja parcial a sua vida com Deus não pode ser uma vida pela metade não dá pra você mergulhar no manto do seu chamado carregando carroças do passado pergunta pro teu vizinho quer o manto? queimar a carroça queimar a carroça é entregar o seu futuro pra Deus futuro sem determinar prazos e é interessante porque na tradição diz que do manto ali no momento que ele queima o arado no momento que ele faz o churrasco com os bois até o dia em que Elias é assunto aos céus e ele recebe então né permanentemente o manto de Elias se passam onze anos onze anos sem o arado e sem o manto onze anos sem a junta de bois e sem o cajado de profeta onze anos e sabe o que ele fez nesses onze anos? tá escrito no final do verso que lemos ele acompanhou Elias e o servia ele queria o manto? queria ele queria uma vida nova? queria ele queimou o seu a sua carroça pra entregar-se completamente aquele chamado? sim mas ele não determinou prazo pra Deus o problema é que a gente quer queimar a carrocinha e já colocar pra Deus um cheque especial você tem tantos dias pra me pagar se não você tem tantos dias pra poder me dar aquilo então a gente começa a querer colocar prazo no Deus só que Deus não trabalha no nosso relógio meu amado Deus trabalha num cairós diferente Abraão saiu de sua terra da sua parentela da sua fábrica de ídolos vivia muito bem com a sua esposa Saraí uma vida tranquila junto com seus cunhados seus irmãos churrasquinho todo final de semana Deus então dá a ele uma missão sai da tua terra e vai pra uma terra que eu te mostrarei ele abandona a sua fábrica ele abandona a sua família ele abandona os seus costumes ele sai da sua terra e ele só vai conseguir ter o filho da promessa depois de 25 anos durante 25 anos ele não tinha nem a fábrica de ídolos nem a terra que manda leite leão durante 25 anos ele não tinha a presença da sua família e nem tinha a canaã prometida de Deus mas ele continuou por quê? porque quando ele saiu de ídolos ele queimou a sua carroça quem queima a carroça está entregando a sua história para Deus dizendo Deus a partir de hoje meu relógio não funciona mais eu ando no seu relógio na sua vontade no seu tempo na hora que o senhor quiser quando o senhor quiser e aonde o senhor quiser eu estou disponível eu não olho para trás não deixei carroça lá na minha terra Deus está falando com você diga amém queima a carroça queimar a carroça é a atitude de quem está fazendo grandes renúncias a carroça tinha um preço a carroça gerava um dividendo a carroça simbolizava uma certa estabilidade financeira era uma estabilidade lá embaixo mas era estabilidade mas quando ele queima a carroça ele também renuncia aquilo que tinha e eu penso que quem queima a carroça não perde a carroça oferta a carroça tanto é que ele não queimou a carroça por queimar ele usou a madeira da carroça para fazer uma fogueira sim ou não diz o texto que ele usou os aparelhos do boi que aqueles né aqueles coisas que ficavam no cangote do boi para cozinhar a carne do próprio boi ou seja ele não perdeu os bois ele não perdeu a carroça ele ofertou quem quer viver o novo de Deus tem que estar preparado para ofertar e não perder porque quando a gente perde é porque o diabo roubou ou que a gente jogou fora mas quando a coisa é de Deus tudo que você renuncia é uma oferta diante do pai você está me entendendo diga amém e às vezes meu amado você vai ter que renunciar a coisas que você gosta coisas que você coisas que te dão prazer coisas que te dão uma certa estabilidade coisas que mantêm sabe um fluxo ali de soro nas suas veias para não deixar você morrer mas também não te deixa levantar mas é uma segurança quando Eliseu queimou ele renunciou a volta meus irmãos a gente você olha o pastor hoje aqui em cima desse púlpito com essa igreja abençoada e aí você pensa poxa ele saiu de um lugar caiu de paraquedas aqui e já estava tudo assim todo mundo aqui tudo cheio tudo funcionando um monte de obreiro pastor é um homem de sorte é porque você não sabe a quantidade de renúncias que eu tive que fazer para chegar aqui e a quantidade de renúncias que eu faço para estar aqui mas para mim não é perda é oferta para Deus quando eu me converti eu tive que renunciar muita carroça era muita carroça carroça do controle carroça do dinheiro fácil carroça dos prazeres do mundo carroça de uma vida sem dar satisfação para ninguém carroça de uma vida em libertinagem total a carroça preste atenção da minha cultura dos meus diplomas como professor universitário você passar pela conversão é o que o apóstolo Paulo diz que ele olhava os canudos dele e falava pô isso aqui não vale mais nada diante do conhecimento da glória de Deus mas até você tomar essa ciência em mão você abre mão de todos aqueles preceitos aqueles dogmas aqueles paradigmas que você aprendeu no meio acadêmico ou que você aprendeu nas leituras de livros profanos e ateus que você lê e você abre mão de tudo aquilo para entregar o controle da sua vida a um Deus que você não vê que você não sente que você não toca mas que existe e está no nosso meio através do seu espírito você acha que é fácil sempre discursei que a minha força vinha do meu braço da minha capacidade de atingir objetivos o meu sucesso vinha de mim mesmo e de repente me apresenta um Jesus que diz para mim que é melhor perder do que ganhar é melhor dar do que receber quando alguém te ofender oferece a outra face quando alguém te roubar dá ele a capa quando alguém te fizer andar muito tempo ande mais uma milha com ele é uma contradição de tudo que eu pensava eu tive que renunciar a essa pseudo idiota sabedoria que tinha pelo conhecimento da glória do pai que hoje me inunda de sabedoria do alto mas não foi fácil não renunciar as amizades antigas de todo final de semana está enchendo a cara na casa de um renunciar ao modo de viver ao modo de tratar as coisas ao modo de falar de cada dez palavras que eu falava nove eram palavrão renunciar ao álcool renunciar ao tabagismo doze anos fumando inveteradamente renunciar a tudo isso aí não foi fácil mas quando eu tive a oportunidade de conhecer a fagulha da glória de Deus quando eu entendi que havia um Deus que era maior do que tudo que eu imaginava meu irmão eu não pensei duas vezes eu mergulhei de cabeça eu nunca seguia Deus de longe sempre segui de perto sempre fui intenso sempre gostei de ler de meditar de participar dos cultos de estar no meio de crente de falar sobre crente de tocar louvor de adorar a Deus sabe o que é isso irmão? é porque não tinha carroça para voltar quando eu queimei as minhas carroças eu andei em direção ao meu chamado mas tem gente que quer fazer as duas coisas ele quer ser meio barro meio tijolo ele quer ter um são quando está na igreja mas quando está em casa tem uma vida medíocre assiste o que não presta ouve o que não presta faz o que não presta come bebe o que não deve está no meio da roda dos escarnecedores cheio de amizade profanda e fazendo piada de igreja mas chega na igreja quer ter um são está com a carroça em casa o manto não serve para você quer o manto diga amém então queima a carroça fala para dois ou três queima essa carroça queima essa carroça aleluia aleluia e aí interessante porque essa renúncia de Eliseu de ter renunciado ofertado lá os bois e o seu aparelho sua carroça rendeu a ele um ministério extraordinário depois de Jesus presta atenção depois de Jesus o homem que mais tem milagre registrado é Eliseu nenhum outro operou tantos milagres quanto o profeta Eliseu então meu amado quando você queima você manda uma mensagem para o alto eu quero viver eu vou viver o novo de Deus quem queima a carroça tem autoridade e eu quero ler segundo reis dois nove segundo livro dos reis capítulo 2 verso 9 dois nove de segundo livro dos reis nós estávamos no primeiro havendo eles passado depois de onze anos irmãos onze anos servindo como dizia o texto colocando água na mão de Elias havendo eles passado passado aqui no caso Jordão Elias disse a Eliseu pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja levado de ti disse Eliseu peço que haja sobre mim porção dobrada do teu espírito quem queima a carroça tem direito a porção dobrada você quer ter uma família de porção dobrada meu irmão queima as carroças você quer ter uma empresa abençoada que abençoa muitas outras vidas que Deus pode despejar prosperidade que ela vai ser uma benção na vida de outras pessoas na vida de missões você quer então queima as carroças você quer ter um chamado abençoado queima a carroça da mentira queima a carroça da falácia queima a carroça da murmuração queima as carroças que te dão um certo prazer mas que te mantém num nível menor do que Deus quer te levar Deus quer que você alcance níveis maiores meu amado mas não dá pra subir carregando carroça do passado você vê a autoridade desse homem olhou pro grande até então ele é um estagiário de profeta irmão ele nunca tinha feito um milagre sequer tava ali agenciando o grande profeta Elias o profeta Elias está entrando no seu último suspiro era como se ele dissesse olha vou hoje hoje Deus me leva e você então vai ser oficializado como o profeta em Israel e aí antes de eu subir Deus me deu uma dica aqui olha pode pedir o que você quiser ele olha na cara do mestre dele olha que bichinho ousado ele olha na cara do mestre e fala assim eu quero ser melhor que você duas vezes eu quero fazer duas vezes mais milagres e ele fez eu quero ter duas vezes mais poder de Deus um são espiritual eu quero um ministério duas vezes maior que o seu Eliseu vai abrir uma escola de profetas se a gente fosse numerar todas as histórias dos milagres que Eliseu viveu a gente ia ficar aqui a noite toda são muitos milagres extraordinários deixa eu falar um negócio para você meu amado o ministério de Eliseu durou 50 anos faz a conta aí vamos dizer que quando ele foi chamado ele tinha 15 estou chutando baixo ficou 11 anos esperando já ainda deu 26 26 com 50 deu quanto 76 anos aí ele morre ele morreu e aí colocaram ele numa cova e aí estavam fazendo manutenção lá no cemitério presta atenção e quando o pessoal está lá fazendo a manutenção lá no cemitério tem um povo ali volta e de repente uma grande uma multidão de soldados vem para atacar aquela povoada e os bichos saem desesperados correndo aí um morre toma um tiro toma uma flechada toma uma facada morreu e aí falam não dá tempo de abrir outra cova para ele não joga ele na cova de Elias de Eliseu ei pegou o defunto jogou em cima dos ossos de Eliseu o defunto bateu já saiu correndo doideira até morto ele fez milagre porque a unção é dobrada para quem queima carroça o milagre é dobrado para quem queima carroça o poder é dobrado para quem queima carroça a prosperidade é dobrada para quem queima carroça a história é dobrada para quem queima carroça o legado é maior para quem queima carroça você quer o manto de Elias diga bem então diga eu preciso queimar minha carroça eu vou te dar um minuto querido para você fechar seus olhos e receber de Deus a orientação não minha de Deus o que é a carroça que te prende numa história que você quer mudar pergunte a ele 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 pergunte a Deus é isso mesmo é isso que o senhor está me mostrando isso é o que me prende nessa história que eu quero abandonar é isso que me impede o meu chamado é isso que não me deixa seguir de perto é isso que me atrapalha senhor diga para ele que nessa noite você quer receber uma revelação específica da sua existência da sua vida da sua história não é o genérico que eu estou lançando por aqui pelo púlpito não você vai receber do Espírito Santo hoje uma orientação especial daquilo que você precisa queimar daquilo que você precisa renunciar volto a dizer hoje é mais uma oportunidade que Deus está te dando não reclame de oportunidades lá na frente se você não queimar a carroça hoje essa oportunidade você vai perder pergunte a ele quando ministrava quando refletia sobre essa mensagem Deus veio falando para mim quais são as carroças que eu preciso queimar porque eu queimei algumas mas o mundo a carne o cotidiano o dia a dia me deu outras e a gente precisa queimar tudo aquilo que nos impede de viver o novo de Deus só tem uma forma de você experimentar o novo de você receber o vinho novo de você receber um vestido novo é você jogando fora o odre velho o vestido velho é você abrindo mão da carroça do passado se está bom do jeito que está se a tua vida te satisfaz se você é um homem uma mulher um jovem satisfeito em Deus com o seu chamado com a sua família com a sua realização em Deus não precisa pensar em carroça mas essa mensagem é para quem está saturado de permanecer na mesmice das circunstâncias que não escolheu mas que te fazem estar te fazem viver uma história que você não queria viver essa mensagem é para quem está atrás de uma carroça olhando para ela vivendo por ela mas quer experimentar o manto da unção do profeta pai eu te peço nessa noite a começar de mim meu Deus me mostra aonde está aquilo que me prende a uma história que eu preciso fechar o ciclo para começar um ciclo novo me mostra Deus aonde está o impedimento para que eu dê um passo maior para que eu experimente uma unção dobrada para que essa igreja experimente um avivamento dobrado mostra meu Deus aonde está aquilo que precisa a coisa o método aquilo que precisa ser deixado para trás para que um novo tempo se inaugure na nossa história aqueles que estão com problemas Deus na família no trabalho na sua vida profissional problemas com os filhos que sugam a sua vida que te entristecem mas você não pode queimá-los mas talvez tenha como queimar algumas atitudes que você tolera que você permite que você se omite e talvez essa atitude seja a grande carroça que mantém o status quo da relação que você tem com seus filhos uma relação de tristeza e não de alegria ó Deus aquele casamento que está passando por um período de mesmice de esfriamento em que os cônjuges já não se procuram mais já não tem mais intimidade já não tem mais alegria de estarem juntos que estão sempre buscando alguma coisa para fazer em separado para não voltarem para casa Deus em nome de Jesus mostra o carro de boi hoje mostra onde está isso que precisa ser queimado para que esse casamento experimente o novo de Deus ó pai ajuda-nos como ajudou a Eliseu a tomar decisões de renúncia importantes que vão ter consequências abençoadoras para nós e para nossa casa nós queremos deixar um legado para essa geração nós queremos deixar um legado para nossa casa nossa família nossos filhos para isso nós precisamos sair de detrás das malhadas de detrás do carro de boi para experimentar uma caminhada nova com o profeta maior que é Jesus Cristo assim eu oro em nome de Jesus amém amém glória a Deus pastor eu já até sei o que é isso é um vício que eu tenho ah é um mau costume é uma compulsão é uma pessoa é um amante às vezes o amante pode ser um carro pode ser um hobby pode ser um esporte que você pratica que você valoriza mais do que estar com o seu cônjuge pastor já sei o que é minha carroça mas eu acho que eu não tenho forças para queimá-la pastor acho que eu já sei o que me impede de ter uma vida mais liberta de experimentar a liberdade da palavra de Deus conquistada no calvário eu já sei o que é pastor eu já acusei isso há muito tempo mas eu não consigo mudar os dias passam e eu me vejo novamente atrás da carroça atrás do mesmo vício atrás da mesma compulsão atrás da mesma ansiedade atrás da mesma angústia atrás do mesmo sintoma e eu não consigo atuar na causa eu quero te dizer que a causa muitas vezes é a falta da presença do Espírito Santo em nós eu quero orar com pessoas que querem hoje forças para queimar suas carroças e essa força você só vai encontrar em um lugar na cruz somente na cruz nós encontramos aquilo que nos fortalece somente no sacrifício de Jesus nós podemos mudar aquilo que precisa ser mudado irmão você acha que quem fuma gosta de fumar quer dizer quer continuar fumando porque prazer dá para quem fuma tenta parar eu lembro que uma vez eu fiquei um ano sem fumar aí eu pensei agora não fumo nunca mais quando eu voltei eu voltei dobrado foi um são dobrada de satanás e eu estava fazendo minha pós-graduação na época e eu fazia lá em Colatina então eu ia fumando daqui lá mas não era cigarro não era algo mais forte numa pala branca com álcool era uma arma e ia chapadaço e ficava longe da minha família e quando voltava eu dizia vou parar mas chegava na faculdade chegava com os amigos tinha sempre um com a presença a pontinha um negocinho e quando eu vi eu estava usando de novo se não bastasse usar maconha muitas vezes cocaína álcool já era água água já já tomava água tomava água era água ardente eu tentei parar muitas vezes botei um negocinho colado aqui uma vez comprei uma piteira dei até uma para minha sogra uma vez uma piteira uma piteira possuídinha você colocava o cigarro e ela ia juntando a nicotina para você ficar com nojo no final ela estava quase bebendo aquela nicotina eu tentei várias formas de parar de fumar de parar de beber até mesmo querido aquilo que você faz que te dá um certo prazer depois tem um preço tão alto eu muitas vezes acordava de manhã com a cabeça doendo de tomar bebida alcoólica a noite toda batia o carro sabia onde estava saia de um bailão na serra em vez de vir para a vitória continuava subindo ia quase parando lá em São Mateus quando eu olhava eu falei acho que não é por aqui não tanta coisa errada voltava de de Guarapari irmão quantas vezes voltei de Guarapari com Deis do lado completamente embriagado Deis não dirigia e dormia várias vezes no volante ia parar na outra pista sorte que na época não tinha a Rodossol ainda então era uma pista só e era de madrugada tinha menos carro eu tentava parar mas eu não conseguia até o dia em que o Espírito Santo falou para mim eu quero usar você lá na frente com porção dobrada eu quero experimentar esse negócio aí eu quero viver eu quero conhecer Jesus eu quero ser conhecido dele eu quero experimentar essa glória esse poder essa doideira eu quero experimentar isso e desde os meus primeiros dias com Cristo nunca mais eu olhei para trás nunca mais são 20 anos sem colocar uma gota de álcool na boca sem usar cigarro sem me prostituir sem fazer nada que eu fazia antes 20 anos irmãos não são 20 dias são 20 anos e quando eu olho para trás eu vejo sabe o que? as cinzas das carroças que eu queimei sabe quem me deu essa força? Jesus só ele só ele quem tem Jesus não precisa de mais nada Jesus é tudo Jesus é completo Jesus faz o que você precisa eu quero orar com pessoas que talvez queiram voltar para Jesus andaram com Jesus talvez até tenham descido as águas batismais mas se afastaram e estão lutando hoje com outras carroças hoje de manhã nós pregamos aqui que a mesa da ceia é lugar de nova aliança eu quero dizer que hoje é culto de renovo de aliança também Deus tem saudade de você meu amado o texto que nós lemos de manhã diz que Deus ansiava Jesus ansiava sentar na mesa com seus discípulos Deus está sempre ansioso para ter comunhão conosco e quando a gente se afasta dele o coração de Deus se entristece mas eu quero orar por você essa noite talvez você me diga não pastor eu nunca eu nunca entreguei a minha vida para Jesus eu creio nele a minha família crê nele mas eu nunca experimentei viver uma vida cristã real eu sou um pouco amigo do evangelho eu sou simpatizante da igreja eu sigo Jesus de longe eu observo não me misturo e talvez hoje você queira fazer uma aliança real com Jesus Cristo e aí querido aí eu posso dizer essa palavra vai se cumprir na sua vida em pouco tempo você vai falar Deus eu quero porção dobrada e Deus vai te dar porção dobrada porque Deus é fiel para cumprir o que Ele promete mas para isso o leme do seu barco o volante do seu carro sabe o norte da sua história precisa estar na mão de Jesus não apenas para que Ele seja o seu salvador mas para que Ele seja Senhor da sua vida hoje para mim viver é Cristo vivo no lucro porque no dia que eu morrer a minha vida não será Cristo eu estarei com Cristo na eternidade você entende isso? eu creio nisso irmãos eu creio nisso com todas as minhas forças na eternidade que eu creio nisso notar você eu creio nisso